A paz do Senhor, amados. Bom estarmos aqui juntos para aprendermos da palavra de Deus. Eu quero agradecer ao pastor Seno e à irmã Norma, são os pastores presidentes da igreja, ao pastor Roberto e à irmã Irene, e também ao pastor Josimar e à irmã Eleusa. E dizer que estar aqui outra vez, desculpem, é motivo de muita alegria para mim, junto com a minha esposa e o Sérgio que me ajuda. Podem sentar e que o Senhor continue nos abençoando nesta noite. Eu sou presidente do projeto Ministério Família de Baixo da Graça. Quem já assistiu o meu programa na Rede TV pelo menos uma vez? Levante a mão assim, por favor. Nós temos um programa amanhã às 8 horas da manhã, na Rede TV, no domingo às 14 horas e às 16h45. Nós temos um site muito visitado pelos casais, amofamilia.com.br. Quem já visitou o meu site pelo menos uma vez? Levante a mão assim, por favor. Quem não visitou, pode visitar ainda hoje. Quem tem acesso à internet, quem tem um perfil no Facebook aí? Levante a mão. Quem tem... Bem alto assim, quem tem no Facebook? Tem gente que tem, mas não quer se entregar. É verdade. Quem não tem um perfil no Facebook? Levante a mão assim, por favor. Quem não tem? Está vendo como tem gente que tem e não quer revelar? Muito bem. Eu tenho um portal no Facebook, onde eu deixo mensagens, textos, vídeos, informações, todos os dias. Nós temos 200 mil pessoas que nos seguem. E eu não uso o Facebook para brincar. Eu uso para ministrar a vida dos casais e das famílias, dos pastores e dos líderes. Por isso, se você quiser me seguir a partir de hoje, é só colocar lá facebook.com.br. Josué Gonçalves. É facebook.com.br. Josué Gonçalves. Eu sou casado com a irmã Rosemary. E já vamos para 29 anos de casado. E tem sido uma grande bênção a nossa vida. Nós, no início, tivemos dificuldades de ajustamento, como todos os casais novos. Mas hoje estamos vivendo um tempo de maturidade muito abençoado e abençoador. Por isso estamos aqui para ministrar para vocês. E desta relação, nasceram quatro filhos. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui. Essa aqui é a Letícia. Ela é terapeuta ocupacional, pós-graduada em geriatria, mas trabalha conosco no ministério. O Felipe trabalha conosco no ministério também, porque nós temos uma editora e ele cuida do departamento comercial. Aqui está o Douglas, que é pastor, psicólogo. E podem trazê-lo para ministrar, que ele ministra melhor do que eu. Até porque já aprendeu a falar de família desde o ventre da mãe. Aqui está a Valéria, que é esposa do Douglas. Ela é nutricionista, mas hoje ela está sendo muito mais mãe, por causa dos netinhos, nossos netinhos, os filhinhos deles. E aqui está o Pedro, que é o nosso filho do coração. Chegou em casa com 24 horas de nascido. Hoje tem já praticamente 17 anos. E é uma bênção de Deus na nossa vida. E aqui estão as nossas preciosidades, que é a Luísa e o Davizinho. Certo? São os nossos netinhos. Olha, quando eu vim aqui, pela primeira vez, eu acho que a Letícia era bem pequenininha. A Letícia. Hoje a Letícia já é casada, o Douglas já é casado, tenho netos. Como o tempo passa, não é verdade? Por isso que a gente precisa viver bem, todos os dias, porque o tempo passa muito rápido. Quero fazer dois convites para vocês. O primeiro convite, eu quero convidar todos os casais para ir para Israel comigo em janeiro. Segunda quinzena de janeiro, nós vamos fazer uma viagem com um grupo de casais. A viagem vai ter este roteiro, Dubai, Jordânia e Israel. Já pensou que maravilha você namorar em Dubai? Você beijar a sombra daquelas plantas, naqueles jardins lá em Dubai, que é uma das maravilhas do mundo. Certo? É muito bom, hein? Aí você passa pela Jordânia para conhecer também outra beleza diferente. E aí nós vamos renovar a aliança lá na Terra Santa. Já pensou você dar um abraço gostoso na esposa dentro de um barco, nas águas do mar da Galiléia? Já pensou você visitar a casa da sogra de Pedro, para lembrar da sua sogra em Israel? Eu ouvi falar que um rapaz levou a sogra para Israel. Chegou lá, a sogra morreu. E ele foi ver quanto ficava para enterrar a sogra em Israel e quanto ficava para enterrar no Brasil. No Brasil ficava 20 mil dólares para trazer e enterrar aqui. E para enterrar lá, mil dólares. Ele disse, não, eu vou levar para o Brasil. Perguntaram, mas por quê? Enterra aqui, Terra Santa. Ele falou, não. Aqui os mortos ressuscitam. No Brasil eu nunca ouvi falar nisso. Brincadeira, hein, gente? Muito bem. Quantos têm esse sonho de conhecer Israel, Dubai, Jordânia? Ele vai te chamar um assim, por favor. Quantos têm um, pelo menos um sonho. Ele vai te chamar um assim, por favor. Muito bem. Você pode ir, então. Agora escute. Essa é uma viagem. Quero perguntar. Pergunta. O irmão que está na porta aí, por favor. Pergunta. A irmãzinha que está na porta. Pergunta para o Sérgio se ele trouxe os folders de Israel. Para entregar para quem desejar. Bom, se você quiser ir, você pode pagar em 24 vezes. Está pensando? 24 vezes. E aí você pode fazer inscrição comigo e com a Rosa aqui. Já faz a inscrição. Dá um pequeno sinal. E segunda, terça-feira, a empresa já faz todo o trâmite. E você já vai para Israel, Dubai e Jordânia conosco. Então, não deixe de falar com a gente. Marque o seu nome, telefone, e-mail. Passa para a gente. E vamos viabilizar a sua ida lá para Israel. Irmão, cadê o irmão do som? Onde é que está o irmão do som? Pode baixar um pouquinho, senão eu fico aqui preocupado com a microfoninha. Então, pode baixar um pouquinho, ok? Até porque, se o Espírito Santo não fizer a obra, não é no grito que a gente vai fazer. Outro convite é para o Encontro Nacional de Solteiros. Quem tem solteiros em casa aí? Levanta a mão assim, quem tem solteiros em casa? Manda para lá, então. Vai casar todo esse pessoal aí. Terceiro Encontro Nacional de Solteiros, gente. Vai ser dia 31 de dezembro, 1 e 2 de fevereiro. Esse ano nós recebemos mil solteiros lá. Mil solteiros. O ano que vem, agora no próximo ano, no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, nós queremos receber lá 1.500 solteiros. É muito interessante que vai solteiros novos, solteiros um pouco mais velhos, vai viúvos, desquitados, descasados, solteiros. Vai todos que a gente convida e que deseja, se inscreve, entendeu? E outro dia o garçom do hotel, o garçom que era crente, falou, pastor, obrigado, viu? Porque nesse Encontro Nacional de Solteiros, até eu saí daqui namorando. Já estou noivo, vou casar. Sobrou até para o garçom. Até porque nós só tivemos um problema esse ano. Teve 750 moças e 250 rapazes. Nós estamos até dando um desconto para os rapazes para ver se eles vão, pô. Que está faltando homem lá no Encontro Nacional de Solteiros. A ideia é prevenir para que os jovens se casem bem. A ideia é fazer um trabalho preventivo para que os jovens façam uma boa escolha. E muitas destas escolhas já acontecem aqui mesmo, lá mesmo, no Encontro Nacional de Solteiros. Olha aqui, nós temos um folder muito bonito aqui, que você pode pegar lá. Você que já está quase que indo com a gente, não é? Tomando Santa Ceia lá no Jardim do Túmulo, diante do Túmulo de Jesus vazio. Orando conosco lá no Cenáculo, onde aconteceu o dia de Pentecoste. Já pensou? Tomando um banho lá nas águas do Mar Morto e não afunda. É, lá em Qumran, para conhecer aonde descobrir os manuscritos mais antigos que nós temos lá em Israel. Lá no Muro das Lamentações, conhecendo aonde estava o Templo de Salomão. Está aqui, ó. Alguém quer depois pegar o folder? Levante a mão assim, por favor. Pode pegar lá o folder, está bem? No final. Bom, gente, aqui nesse evento, eu vou estar ministrando, a Sara Shiva vai estar ministrando, meu filho Douglas vai estar ministrando, o Lucinho Barretos vai estar ministrando, e Juliano Son e o Ministério Livres, que hoje é um dos mais respeitados no Brasil, vão estar ministrando lá também. Se você quer saber mais, também pode dar para nós o seu telefone. Vocês receberam uma fichinha para preencher, que eu vou sortear produtos da nossa editora? Não preencheram? O Sérgio também. Pergunta para o Sérgio, querido, por que ele não entregou as fichinhas para os irmãos ganharem aí produtos da nossa editora no final. Mas vocês podem marcar o telefone, o site, fazer a inscrição. Bom, eu fui informado pelo pastor Josimar e também pelo pastor Roberto, que esta reunião é só para casais. A reunião de domingo pela manhã, só para casais. A reunião de amanhã à noite para todos, para você e a sua família, e domingo à noite também. Então, hoje, eu vou falar com vocês, vou começar um assunto e vou terminar domingo pela manhã. Construindo um casamento sexualmente feliz. Nós vamos ler um texto que está em Cantares, capítulo 7, verso de número 9, a seguir. E os seus beijos são como vinho delicioso. Eu sou do meu amado e ele me quer. Venha, querido, vamos ao campo, vamos para o campo. Vamos passar a noite nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras, para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as romanzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Ali eu lhe darei o meu amor. E preste atenção que ela está chamando o seu amado para uma relação sexual. E ela não diz, ali eu lhe darei a minha vagina. Ela não diz, ali eu lhe darei os meus seios. Ela não diz, ali eu lhe darei os meus lábios. Ela diz, ali eu lhe darei o meu amor. Porque o ato conjugal ou o ato sexual dentro do casamento é para ser a celebração do amor. O ato sexual dentro do casamento é para ser a celebração do amor. Aí você me diz, pastor Josué, começar um seminário para casais, para família, falando de sexo? Sim. Porque Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25, diz assim, Por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e se unem a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Ora, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Tornam-se os dois uma só carne. Presta atenção, o casal deve se casar no cartório, se submetendo às leis do país. Isso tem a ver com a benção judicial. O casal deve se casar na igreja, porque a igreja é figura de autoridade para abençoar. O pastor é figura de autoridade para abençoar. Isso tem a ver com a benção sacerdotal. Então casa civilmente, casa na igreja, vamos dizer religiosamente, para receber essa benção sacerdotal. E casa, no leito. Inclusive em Hebreus capítulo 13, verso 4, está escrito, Digno de honra entre todos, seja o matrimônio. E bem como o leito, que no original grego, não é cama. Leito é coite, que no português significa implantação de espermatozois. Então, casa-se no civil, casa-se na igreja e casa-se no leito. Quando é que, à luz da Bíblia, o casamento é consumado? Quando acontece o primeiro coite. Quando acontece o primeiro coito. Quando acontece a primeira relação sexual, que nós chamamos de lua de mel. Ali se consumou o casamento. Agora, você precisa entender que a relação sexual dentro do casamento tem a ver com aliança. Quando rompe o imen, aliança de sangue, espermatozoide, tem a ver com sangue. Então, quando o casal tem uma relação sexual, ele está fazendo ou renovando a sua aliança. É por isso que Paulo disse para os irmãos da igreja de Corinto, que aquele que se une a uma prostituta se torna um com ela. Olha como isso é sério, gente. Os jovens precisam saber disso. Quando o jovem tem uma relação sexual com uma namorada, ele fez uma aliança de sangue. Ele desiste dessa namorada e começa a namorar com outra. Ele fez uma outra aliança de sangue. Então, ele quebrou uma aliança, fez uma outra aliança. Aí, ele desiste dessa namorada e começa a namorar com uma outra e tem uma relação sexual. Aí, então, ele já quebrou duas alianças e fez uma outra aliança. E cada aliança quebrada, a pessoa é quebrada pela aliança. Isso é sério? Eis a razão porque, de repente, nada do que foi, nada daquilo que aconteceu, das alianças que foram quebradas, não houve arrependimento, não houve confissão, não houve perdão. Aí, a pessoa se casa e não entende por que o casamento não se firma. E não entende por que a relação não se firma. E não entende por que parece que as coisas não dão certo, apesar de o casal ter tudo para dar certo. Cada vez que você tem uma relação sexual com a sua esposa, esposa com o marido, estão renovando a aliança. Isso é muito interessante. Cada vez que um casal se relaciona sexualmente, está renovando a aliança. Inclusive, agora... Inclusive, agora você tem uma linguagem codificada para chamar o seu cônjuge para namorar à noite. Mesmo à mesa com todo mundo. Você pode dizer assim, querido, vamos renovar a aliança hoje? Ou então, querida, que tal renovar a aliança hoje? Aí os filhos vão perguntar, o que é isso, pai? Você fala assim, mistério para a vida de casado. Quando você casar, você vai entender, certo? A insatisfação sexual é um indicador sensível de que o plano de Deus para o casamento está desalinhado. A insatisfação sexual. Amados, quando um casal está insatisfeito sexualmente, significa que o casamento pode estar num processo de falência. Isso não é um assunto qualquer. Sempre que tratamos de sexualidade, é bom lembrarmos que ela está a serviço da espécie, mais especificamente a serviço da pessoa humana, com suas marcas típicas de racionalidade, de liberdade e da responsabilidade. A palavra sexo vem do latim, secare, que significa cortar, seccionar, separar, distinguir. O sexo é a conformação particular que distingue o macho da fêmea nos animais, atribuindo-lhes um papel determinado para geração e conferindo-lhes certas características distintivas. Essa diferenciação dá-se em quatro sentidos. No morfológico, fisiológico, biológico e psicológico. O sexo é a parte fisiológica e a sexualidade é a parte psíquica. E de modo mais amplo, a sexualidade é a dimensão da nossa personalidade ativada pelo sexo. Doze verdades que todo casal precisa saber sobre sexo. Doze verdades sobre sexo que todo casal precisa saber. Primeiro, o sexo é um presente de Deus. O sexo é um presente de Deus. Essa era uma afirmação que jamais alguns pais da igreja fariam. Olha como a Bíblia trata desse assunto de forma bela, sensual e poética. Corsa de amores e gazela graciosa. Sacie em seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Agostinho introduziu entre os cristãos uma definitiva nódoa de consciência culpada quando faziam sexo ou tinham sentimentos e impulsos prazerosos. E olha que Agostinho era um grande teólogo. Trouxe para dentro dos lares e para os leitos conjugais uma sombra de coisa maligna, de impureza, perversão e vício, que arruinou a vida de incontáveis casais para quem o sexo passou a ser associado a um presente do demônio. Como Agostinho sofreu muito com essa questão sexual, com esse desejo, muitas vezes difícil de controlar da carne, ele espalhou no meio da igreja essa ideia distorcida em relação ao sexo. Um princípio de discorda alojado no interior de cada um deste, a queda opôs definitivamente a carne a Deus. Talvez uma das maneiras de entender se essa obsessão dele, de Santo Agostinho, em denunciar a sexualidade, deve-se a ele ter sido um renegado do erotismo, como todo abjurado das suas paixões sensuais pregressas, votou intenso ódio ao que no passado o atraiu, lamentando ter desperdiçado nele tanta energia. Vamos ver algumas ideias infundadas que surgiram na Idade Média, quando os teólogos romanos tentaram vincular ao pensamento cristão a filosofia certa. Era a ideia distorcida que insinuava que tudo aquilo que produzisse prazer seria de origem diabólica. Mas a Bíblia, a palavra soberana de Deus, diz, é digno de honra o sexo, o coito, sem mácula. Olha só, algumas das aberrações estúpidas que ensinavam. Ensinavam que o Espírito Santo saía do quarto no momento do ato sexual, mesmo que fosse com o propósito de conceber um filho. Estou me lembrando de uma irmã que procurou o pastor e disse, pastor, quando eu estou com meu marido assim namorando e a gente está se preparando para o coito, eu tenho uma visão de um anjo que aparece dentro do quarto e fica olhando pra gente. Aí o pastor disse, irmã, abre a porta, coloca o anjo pra fora, porque agora não é hora de manifestações angelicais. O único anjo que a irmã tem que ver é o seu marido, irmã. Viu? Por exemplo, ensinavam que os casais deveriam se abster do ato sexual em todos os dias santos. Por exemplo, ensinavam que o casal não podia ter relação sexual às quintas-feiras, por ser o dia que Cristo fora preso. Na sexta-feira, em honra à sua crucificação. Aos sábados, em respeito à Virgem Maria. Aos domingos, por causa da ressurreição de Jesus. E nas segundas-feiras, em respeito às almas dos falecidos. Livres para o ato sexual apenas às terças e quartas-feiras, gente. É muito pouco. E se a mulher tivesse menstruada nesses dias, então não tinha relação sexual. Você é feliz e não sabia, não é? Foi contra isso que mobilizou-se seu rival. Juliano foi um rival do Santo Agostinho. Ele era bispo, eclano, que depois de 418, embrenhou-se numa ruidosa polêmica com Agostinho. Juliano mostrou-se indignado com as acusações de Santo Agostinho ao sexo e ao casamento. Não podia conceber, explicou ele, que o ato necessário à nossa reprodução fosse algo demoníaco. Ou ter que ser praticado sobre o véu da vergonha e do enxovalhamento. Eu ouvi falar de um pastor que pregou no púlpito que era pecado o marido ver o corpo nu da esposa. Por isso ele, dizia ele, quando tinha relação com a esposa, a luz era apagada, a esposa coberta com lençol. E no lençol só havia um furo. Aí eu pensei, vai ser bom de pontaria lá longe. E ele tinha acho que 10 filhos, hein? Você imagina se não tivesse lençol, a luz acesa? Afinal, eram impulsos do nosso corpo feito por Deus. O prazer era necessário à reprodução, era a força que fundia as sementes masculinas e femininas de um amplo calor genitális útil a que ocorresse uma conjunção saudável e feliz. Nada poderia haver de sinistro numa relação sexual bem realizada e completa. Bem ao contrário, viu a natural, saudável, como instrumento de eleição de qualquer casamento merecedor. Olha como a Bíblia fala de forma diferente de Agostinho. A festa de casamento de um casal judeu durava sete dias. E a lua de mel um ano. Querem ver? Deuteronômio 25,5. Um homem que tenha casado há pouco tempo, e quem está falando para Moisés é Deus. Um homem que tenha casado há pouco tempo, ficará livre por um ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa há um ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Teve irmão que quase falou línguas espirituais agora. Não é? Diga, por um ano, outra vez, por um ano, ficará livre em sua casa. Fazendo o quê? A esposa feliz. Diga, o sexo é um presente de Deus. Não, parece que vocês não estão assim animados, não é? Diga, o sexo é um presente de Deus. Só as mulheres, repetem. O sexo é um presente de Deus. Os homens. O sexo é um presente de Deus. Número dois. Deus projetou o sexo para ser muito mais do que uma relação sexual. Vou repetir, ela não diz, vamos, ali eu lhe darei a minha vagina, meus órgãos genitais. Ali eu lhe darei as áreas erógenas do meu corpo, não. Ela diz, ali eu lhe darei o meu amor. Amados, para fazer só sexo, basta um pênis e uma vagina. E hoje tem de borracha. Para fazer só sexo, basta um pênis e uma vagina. Hoje tem pênis de borracha, tem vagina de borracha, tem boca de borracha, hoje tem boneca inflável, basta uma borracha. Agora, para fazer sexo, celebrando o amor, é preciso de duas almas. É preciso de desculpas. É preciso de cumplicidades. É preciso de amizade. É preciso de aliança. É preciso de comunhão. Por isso, quem aprendeu a fazer sexo Celebrando o amor Nunca mais quer fazer apenas sexo O sexo muda o coração, gente Produz um coro de louvor Maravilha e alegria O sexo não é apenas um incidente no casamento Embora tenha sido criado para ser o cerne da intimidade O sexo é a música do matrimônio Dá para você repetir comigo? O sexo é a música do matrimônio Outra vez O sexo é a música do matrimônio T.D. Jake diz que no sexo A mulher funciona como aquele instrumento chamado harpa Sabe harpa? E o homem funciona como aquele instrumento chamado corneta E não se toca uma corneta como se toca uma harpa Cada instrumento requer uma habilidade específica Inclusive, alguns casais reclamam comigo É, pastor, lá em casa O instrumento não está funcionando mais A orquestra silenciou Mas nem sempre o problema é o instrumento Na maioria das vezes o problema é a falta de habilidade do músico Ou da musicista Quando acaba o sexo A orquestra silencia A terceira verdade É que o sexo É um indicador que reflete A saúde do casamento em geral A Bíblia diz em Eclesiastes 9 e 9 Goza a vida Com a mulher que amas Todos os dias da sua vida fugas Os quais Deus te deu Pelo trabalho com o qual te afadigaste debaixo do sol Goza A vida O que você entende por gozar a vida? É viver em conflito De manhã à tarde À noite É viver em guerra De manhã à tarde À noite É viver Com o coração angustiado Dentro de um ambiente Tenebroso De manhã à tarde À noite Goza A vida Com a mulher Que amas Goza a vida Com o homem Que você ama Será que nós estamos Gozando a vida? Eu li no livro Volte a Sorrir Do Charles Swindoll Ele diz A vida É para ser vivida E não apenas suportada A vida É para ser vivida E não apenas suportada O casamento É para ser vivido E não apenas uma relação E não apenas uma relação E não apenas suportada É por isso que a Bíblia diz Goza E é de gozar No sentido de um orgasmo emocional É o coração sentindo esse prazer É a alma tendo esse prazer De viver Goza a vida Com a mulher Que amas Agora preste atenção Se a relação Sexual Com o seu cônjuge Não é tudo o que você esperava O problema não é a relação sexual Mas o relacionamento Tem pessoas que dizem assim Olha A gente precisa De um bom sexo Para ter um bom relacionamento Não A gente precisa ter um bom relacionamento Para ter um bom sexo Não é o sexo O meio O sexo é o fim Se nós não nos relacionarmos bem Entre o bom dia E o boa noite Sexualmente seremos casais frustrados Se não preste atenção A morte do amor É sempre A consequência de um assassinato Ou cometido pela negligência Amados Nós já aprendemos isso Com os nossos pais É sempre mais fácil A gente transferir Para o outro A responsabilidade Deus procura Adão E Adão diz Não, não fui eu Foi a mulher que tu me deste Deus procura a mulher A mulher diz Não, não Não fui eu Foi o diabo E a gente tem essa mania De transferir Tudo Para o diabo Porque é mais fácil Eu fico olhando Alguns irmãos Assim Eu tenho que rir Fura o pneu E diz É o diabo Que está furioso Não, irmão O pneu Precisa ser trocado Está careca Acabou a gasolina O diabo Está furioso Não, irmão Coloca a gasolina No carro Que não acaba Me entende Cortaram a luz Da casa Olha O diabo está furioso Não, paga a conta Que não corta Tem coisas Que é o diabo Tem muitas outras coisas Que é falta De responsabilidade nossa Ei, irmão É, pastor Meu casamento Está uma droga Porque o diabo Está furioso Será que é O diabo Ou é o diabo Das suas atitudes Comportamento Negligência A morte do amor É sempre a consequência De um assassinato Cometido Pela negligência Quando Paulo Diz assim Não deis lugar Ao diabo Ele está dizendo Para mim o seguinte Se você Fizer Sua parte De forma Responsável O diabo Não encontrará Brecha Na sua vida Se o marido Faz seu papel Bonitinho Se a mulher Faz o seu papel Bonitinho Aí os dois Dificultam A ação Do diabo No casamento Se vocês me entendem Digam amém Amém Não há sexualidade Satisfatória Em um ambiente Cotidiano Com problemas Guarde isso Por favor Não há sexualidade Satisfatória Num ambiente Cotidiano Com problemas Como um Cismógrafo Sensível A atividade Sexual Registra A qualidade Do clima Que reina Entre O casal As tensões Passam Ao plano Sexual Porque ele É o único De nossos Impulsos Que se situa No encontro Do biológico Corpo Com corpo Do psicológico Alma Com alma Mente Com mente Do espiritual E do social Somos Em nossa Sexualidade Como somos Em nossa vida O sintoma O sintoma Em consequência Disso Tem valor De linguagem Presta atenção O sintoma Sexual Em consequência Disso Tem valor De linguagem Ele nos ajuda A dizer ao outro O quanto estamos Insatisfeitos Com a vida Dois Ou seja O sexo É o termômetro De toda a relação O sintoma sexual Seja ele Qual for É a expressão De agressividade De ressentimento Se não estamos juntos É porque rejeitamos Rejeitamos alguma coisa Em nosso cônjuge Ou muitas vezes Em uma outra pessoa No qual faz Ou nos fez Mal O sexo Por si só Não pode aquecer Um casamento gelado Então Guarde essas duas Ilustrações Por favor Para acender O fogo A noite É preciso Pegar Gravetos Durante o dia E uma outra Ilustração Para Sacar A noite É preciso Fazer Depósitos Durante o dia Eu vou repetir Para acender O fogo A noite É preciso Pegar Gravetos Durante o dia Dá para repetir Comigo Para acender O fogo A noite É preciso Pegar Gravetos Durante o dia Agora repitam Para sacar A noite É preciso Fazer Depósitos Durante o dia O grande O grande problema É que a gente Quer acender O fogo A noite E não pegamos Nenhum graveto Durante o dia O grande problema É que a gente Quer sacar A noite Mas a gente Não fez Depósito Durante o dia E se você me Pergunta Pastor Josué O que significa Pegar gravetos E o que significa Fazer depósitos É simples Toda atitude De bondade Gravetos Toda atitude De solidariedade Depósito Toda atitude Carinhosa Gravetos Toda atitude Gentil Depósitos Toda atitude De camaradagem Depósito Toda atitude De perdão Gravetos Toda Ação Bombondosa Em favor Da sogra Olha como A maneira Como você trata A sogra Influencia Até no seu orgasmo Maltrata Maltrata A tua Sogra Durante o dia Perto Da tua Esposa E procura A tua Esposa À noite Maltrata A família Do teu Marido Durante o dia E depois O procura À noite Escute Gente Ei Acorda Toda vez Que eu Maltrato A família Da minha Mulher Eu estou Investindo Contra Minha Felicidade Sexual Conjugal Será que estou Sendo claro Assim ou não? É pastor Não sei porque A minha Mulher Não se Interessa Muito Nessa Área Talvez é porque Ela está tão Machucada Tão ferida Tão Maltratada Que Ultimamente Ela vem tendo Relação Com você Apenas Por Obrigação E não Por prazer Uma mulher Maltratada Ferida Machucada Não Compreendida Ela pode Se sentir Na relação Sexual Estuprada Violentada Ultrajada Então preste atenção Que a insatisfação Sexual É o termômetro Indicando De que o casamento Não vai bem De que a relação Não vai bem Por isso Nós precisamos Pegar gravetos Durante o dia Sexo Não começa 11h45 À noite Quando o marido Vai encostando Na esposa Deitados Ele vai encostando Na esposa Armado Não é aí Que começa o sexo O sexo Começa Pela manhã Quando o marido Acorda Ora com a esposa E como ele acordou Um pouco mais cedo Ele faz o café Ele arruma a mesa E aí ele deixa um bilhete Para a esposa Você merece mais Do que Uma mesa Porta de café Te amo muito Bom dia Aí ele pega 100 reais Porque amar Custa caro Coloca debaixo Da garrafa Térmica Aí ele vai Lá no quarto Dá um beijinho Nela E diz assim Estou saindo O café Está na mesa E não esquece De dar uma olhada Debaixo Da garrafa Térmica Um irmão Disse para mim Pastor Isso não é graveta Isso é tora Deixa eu explicar Uma coisa Para vocês Que bom se todos Estivessem com papel Você sabia que nada Me motiva mais A ensinar Do que ver pessoas Escrevendo Quando eu Quando eu Inicio Para um grupo Que eu vejo Todo mundo Escrevendo Você não tem noção Como isso me inspira Você não tem noção Como isso me faz Me doar ainda mais Todo professor Gosta de ver Alunos interessados Então se você puder Amanhã Traz um papel Uma caneta Como eu gostaria Que todos Marcassem Essas duas frases Para acender O fogo A noite Pegue gravetos Durante o dia Para sacar A noite Faça Depósitos Durante o dia Por exemplo O que excita A mulher Não é o mesmo Que excita o homem E vice-versa A linguagem Do amor Da mulher Não é a mesma Linguagem Do amor Do homem Por exemplo O homem não O homem não Se importa Muito Com a linguagem Dos presentes Mas a mulher Entende muito Bem a linguagem Dos presentes Vou fazer uma pergunta Para os maridos Aqui Se a sequência Essa Honra Número um Número dois Segurança Número três Intimidade Número quatro Sexo com qualidade Guardaram? Número um Honra Número dois Segurança Número três Intimidade Número quatro Sexo com qualidade Vamos ver se vocês guardaram Número um Número dois Segurança Número três Número quatro Sexo com qualidade Então Então Presta atenção Que o sexo com qualidade Vem por último E disso depende Primeiro Honra Segundo Segurança Terceiro Intimidade Agora O que significa Honrar O cônjuge O que significa Honrar O marido O que significa Tratar com honra O que significa Honrar A esposa Por exemplo Honrar Significa Se Preocupar Com as Ansiedades Do cônjuge Honrar Significa Se Preocupar Com aquilo Que preocupa O cônjuge Honrar Significa Valorizar Aquilo Que É Importante Para o cônjuge Honrar Significa Se Preocupar Com as Necessidades Do cônjuge Por exemplo Toda Mulher Espera Presta Atenção Nisso Toda Mulher Espera Ser Compreendida Toda Mulher E não É fácil Entender A cabeça Da mulher Porque a mulher Não é que nem o homem O homem Diz assim Hoje eu quero Comer Picanha A mulher Não A mulher Diz assim Hoje eu quero Comer Uma coisa Gostosa Não sei o que é Mas é caro A mulher tem essas Diferenças Não é A mulher tem dia que olha para o espelho E se acha linda E fica assim Tem dia que ela tem vontade de quebrar o espelho Que se acha horrorosa Então a mulher tem essa instabilidade Quando se trata da sua própria autoimagem E autoestima O homem não tem muito esse tipo de problema Agora preste atenção Honrar Significa se preocupar Com as necessidades do outro O que a mulher mais espera Ser compreendida Agora para compreender a mulher É necessário saber ouvi-la E a maior dificuldade dos homens É ouvir Você sabia que o homem consegue A mulher consegue prestar atenção Em uma conversa Quinze minutos Sem se distrair Ela fica ligada Ela consegue ficar focada Quinze minutos Sabe quantos minutos O homem consegue prestar atenção Em uma conversa Sem se distrair Cinco minutos Por isso irmã Se for a noite Deitados Resume Senão ele já dormiu E aí no outro dia Não adianta perguntar para ele Então Meu amado Se você quer investir Na sua felicidade Sexualidade sexual Compreenda a sua mulher Como? Ouvindo-a E a maioria das vezes Na maioria das vezes A mulher não quer resposta Não quer explicação E não quer um professor Lhe dando uma aula Fica pior ainda Se a mulher estiver falando Você vai tentar ensiná-la Vai dar uma aula Vai então até repreender Ele é pior Na maioria das vezes Tudo que a mulher quer É o seu ouvido E só Ouça meu Ouça Ei Ouça Porque a mulher Porque a mulher tem necessidade De falar Falar Faz bem Para a alma Da mulher E se ela não tiver Ninguém Para com quem falar Ela fala com o cachorro Com a planta Fala sozinha Olhando para o espelho Chorando E buscando Mal ângulo Assim Coisa de mulher Mulher precisa falar E nós Precisamos Aprender A ouvir Você ouve a sua esposa Você desliga o telefone Desliga o celular Você desliga a televisão Fecha o livro Fecha o jornal Olha para ela Olho no olho E diz Fala Minha santa Que o teu servo ouve Mulher precisa falar A mulher precisa ser compreendida No seu período menstrual Se você acha que é fácil menstruação Anda uma semana com aquele negócio entre as pernas Absorvente Se você acha que é fácil uma gravidez Pede para Deus para você ficar pelo menos uma vez grávido Se você acha que é tão simples ser mulher Se coloque no lugar de uma mulher A melhor maneira de a gente compreender o outro É se colocando no lugar do outro A mulher precisa ser compreendida no período da menopausa A mulher precisa ser compreendida Quando as crianças são pequenas Eu estou acompanhando bem de perto Meu filho Minha nora Meus netinhos E eu fico observando E eu fico observando como é desafiador ser mãe de crianças pequenas A mulher tem que se virar nos 30 Porque ela tem que dormir O que é difícil Tem que dar de mamar Tem que preparar o café Tem que preparar o almoço Tem que cuidar da casa Tem que cuidar das roupas E ainda à noite tem que arrumar um jeito de colocar um baby doll Pentear o cabelo e fazer uma cara de descansada Atraente para namorar com o marido Vamos aplaudir as mulheres Vamos aplaudir as mulheres Porque é desafiador Pior Tem homem que não ajuda com nada E só reclama Tem homem que não ajuda com nada E só reclama Eu dou 10 para um homem Que chega em casa E vê o desafio da sua esposa De atender tudo E diz Querida Por favor Vá tomar banho Eu arrumo a cozinha Eu vou lavar essa louça Eu vou guardar essa louça E depois que você tomar banho Ainda vou fazer uma massagem nos teus pés Com creme e tudo Diga Gravetos Depósito Outra vez Gravetos Depósito Estou lembrando de um Um dia eu falei Em uma igreja Sobre o perfil do marido ideal E aconteceu Uma cena hilárica E eu desenhei assim O perfil De um marido ideal Quando eu estou lá na porta Que eu fico autografando Os meus livros Chega uma irmã E diz assim Pastor Pastor Se ser marido É o que o senhor desenhou Eu sou viúva Com um marido vivo em casa Eu vou largar desse homem hoje 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 eu largo dele Pastor Eu não tenho marido Eu tenho uma coisa Do meu lado Pastor Se ser marido É isso que o senhor está falando Aí Hoje Hoje Eu Eu largo esse homem Mas dá para melhorar Gente Repete comigo Qualquer casamento Pode dar certo Pode dar certo Se os dois Estiverem dispostos Estiverem dispostos A mudar Irmã Honrar É se preocupar Com as necessidades Do teu marido Se a mulher Espera ser compreendida O homem Espera ser Respeitado Porque aqui Entre nós Tem mulher Que tem um marido Que merece Porque Pensa em uma mulher Chata E multiplica Por cem Tem mulher Que quando morrer Vai dar trabalho Para o diabo No inferno Gente Eu sei que não tem Nenhuma que é assim Aqui todas São ovelhas de Jesus E vão para o céu Em nome de Jesus Certo Mas tem mulher Que é trabalhosa Por exemplo Você conhece Alguma irmã Que reclama De tudo Está sol Ela reclama Está frio Ela reclama Se não tiver Nem sol Nem frio Ela reclama Que está sem graça Está sem graça Se vai a um restaurante Que não tem ninguém Ela diz assim Não presta Está vazio Se tem muita gente Você me trouxe No inferno Isso aqui é um terrível Nunca está satisfeita Se vai de carro Reclama Se vai de avião Reclama Se vai de navio Reclama Se vai a pé Reclama Se vai de bicicleta Reclama Eu conheço Um marido Que disse assim Pastor Eu resolvi A ser Surdo Mudo E cego Em casa Para conseguir Conviver Com ela Minha pergunta Para você Irmã Você é Uma companhia Agradável Ao lado Do teu marido Se Casamento É uma viagem É bom Viajar Ao teu lado Outro dia Olhei para uma pessoa Uma senhora E eu disse Eu preciso Todos os dias Orar por este homem Porque ele precisa Da paciência De Jó Multiplicada Por dez O grande problema É que às vezes A mulher Reclama Quando na verdade Ela Mesma Está Construindo O marido Que tem Por causa Da sua maneira De ser Aí o sexo Não funciona A mulher Também Precisa Aprender A fazer Depósitos Coisa simples O coração De um homem Também se Alcança Via estômago Eu vou repetir Que eu senti Que os olhos Dos homens Brilharam O coração Do homem Também se Alcança Via Estômago Nada Pior Do que Estar ao lado De uma mulher Que tem Preguiça De cozinhar E por isso Ela sempre Faz o mais Prático Salsicha Ela sempre Faz o mais Prático Frita o ovo Ela não quer Não Isso dá trabalho Isso dá trabalho Não mexe com isso Não Isso suja Dá trabalho Não, não, não Isso aqui é mais simples Come uma banana Uma banana Come uma banana Você conhece Aquele tipo De mulher Que diz assim Para o marido Não traz Ninguém Aqui em casa Não traz Ninguém Aqui em casa Essa turma Só suja Estraga E come Que Deus o livre Tipo de mulher Assim Não honra O marido Eu gosto De trazer Minha esposa Porque a gente Não esconde Nada Minha esposa Não prega No púlpito Mas prega Muito Do meu lado Em casa Quantas vezes Eu chego Nas horas Mais inconvenientes Em casa Com Amigos Minha esposa Nunca Fez Uma cara Feia Pelo Contrário Que bom Que vocês Vieram Senta aí Que eu vou Arrumar um café É assim No outro dia Você disse Quer o cartão De crédito? Ei irmã Gravetos Ei irmã Depósito Você nunca Trata bem Para a sogra Nunca Trata bem Teu sogro Você Só vê O lado negativo Da família Do marido Achando que Todos São malas Sem alça Eu conheci Um marido Que casou Ele se casou Com aquela senhora Com aquela mulher E a mulher Conseguiu Presta atenção Gente A mulher Conseguiu Roubar Aquele homem Da família Dele Ao ponto De blindá-lo E afastá-lo Definitivamente Da sua família E o pior É que o banana Se submeteu A esse tipo De estupidez Aí Muitos não sabem Porque a cama Tem espinho Muitos não sabem Porque a vida sexual É horrorosa Muitos não sabem Porque São infelizes Vivendo de fachada Façamos de conta Que está tudo bem Façamos de conta Que é uma bênção Vamos sair de casa De mãos dadas Vamos chegar Na igreja De mãos dadas Vamos sair Da igreja De mãos dadas E de repente O casal Modelo Surpreende A todos Porque estão Se separando Porque era Tudo fachada Era tudo mentira Se você me pergunta Pastor Josué O senhor Vive bem com a irmã Rosa Não somos um casal perfeito Mas somos felizes É bom viajar junto É bom estar junto É bom voltar para casa Qual é o segredo Pastor Um dos segredos Desde o início Desde o início Nós entendemos Que a nossa felicidade conjugal Dependeria da forma Como um trataria a família do outro Desde o início A gente entendeu isso A nossa felicidade conjugal Vai depender Como um vai tratar os pais do outro Como um vai tratar a família do outro Porque não tem como Eu me dar bem com alguém Que não trata bem As pessoas que são importantes para mim Se tratar mal minha família Me tratou mal Se tratar mal minha mãe Me tratou mal Se tratar mal a família da minha esposa Tratou ela mal Se tratar mal a esposa A mãe da minha esposa Tratou mal a minha esposa Ou seja Como conviver com alguém Que não respeita Quem é importante para mim Será que eu estou sendo claro Sim ou não? Ei Será que eu estou sendo claro Sim ou não? Não tem como dizer para a Rose Te amo Mas odeio tua mãe Não tem Não tem como dizer para a Rose Te amo Mas o teu irmão é um mala Tinha que morrer essa desgraça Não tem como Não tem como dizer para a Rose Eu te amo Mas aquela tua irmã Meu Deus Que praga Não tem como gente Quem ama respeita Quem ama honra O outro Aprendendo a valorizar O que é importante para o outro Será que eu estou sendo claro? Se eu estou sendo claro Digam amém Amém Então o sexo por si só Não pode aquecer um casamento gelado É preciso haver honra E quando a gente honra O outro se sente seguro Busca a intimidade O resultado final É que o fogo Pega a noite Porque tem gravetos Aí você pode sacar Porque tem depósito Se vocês me entendem Digam amém Amém Já pergunta aqui Para os maridos Qual foi a última vez Que você surpreendeu A tua esposa Qual foi? Você fez uma surpresa Que ela ficou assim Uma semana Falando só nisso Qual foi? Irmã Qual foi a última vez Que você surpreendeu O teu marido? Foi algo Tão assim Especial Que vira e mexe E ele menciona Esse dia Qual foi? Qual foi? Hã? Qual foi? Qual foi a vez Que você Presenteou Como você nunca Tinha presenteado Qual foi? Você é uma pessoa Que elogia Com facilidade Deixa eu dizer uma coisa Para os homens aqui Fique esperto Porque se você Não elogiar Sua mulher Alguém Vai elogiar E pode Com esse elogio Em um tempo De carência Girar uma crise Na cabeça dela Houve uma mulher Que era tratada Só com grosseria Estupidez Grito Ah sua anta Lerda Não presta nem Para Uma coisa básica E tal E era bonita Se preocupava Em se arrumar E ele Só Só coisa Em vez de ser o príncipe Era o cavalo do príncipe Só coisa Dez anos Só coisa Um dia Ela Foi em um evento Se produziu Sozinha Na volta Geralmente Mulheres assim Andam sozinhas Porque o marido Não tem prazer De estar ao lado Na volta Toda bonita Jovem Carente Quando ela Entra no elevador Para ir Para o seu Apartamento Entrou junto Um galã Do prédio Malandro Quando ele entrou E viu ela Toda arrumada Sozinhos No elevador Olhou pra ela E disse Como você Está linda Ela olhou pra ele E disse Obrigada É muito Bom ouvir Isso Ele pensou Ela mordeu A isca No outro dia Ele ligou De novo Sua imagem Não saiu Da minha mente Você estava Angelical Ontem Ela São os teus olhos Muito obrigado É muito bom Ouvir isso De você No outro dia Ele ligou De novo No outro dia Ele provocou O encontro E aí foi Sabe aonde Terminou Essa historinha No motel E quando o marido Soube Ela estava Grávida Do outro Aí É muito comum Eu receber marido Assim no meu Gabinete Porque eu trabalho Com casais Todo dia Chorando Aí um marido Desse tamanho Assim Entrou no meu gabinete De pastor Em três meses Emagreci Emagreci 25 quilos Perdi Minha mulher E é interessante Que nesse caso Sabe o que ele disse Para mim? Nesses três meses Eu parei Na frente Do espelho Horas e horas E horas Para me enxergar Pastor Foi necessário Que isso acontecesse Para eu Me perceber E chegar A conclusão Do quanto eu era Estúpido De quanto eu era Um cavalo De quanto eu era Ordinário De quanto eu era Indiferente De quanto eu era Grosso De quanto eu era Ausente Do quanto eu era Mal De quanto eu Era um marido Morto Oh pastor Se minha mulher Me desse Uma chance Para eu mostrar Para ela Que mudei Porque Deus Me acordou Ah se minha mulher Me desse uma chance Agora por que Muitos casais Esperam Para mudar Quando o pior Acontece Não seria mais fácil Mudar agora? Não seria mais fácil Mudar agora? Irmã Por que será Que algumas mulheres Deixam para Emagrecer Perder o excesso De fofura Só depois Que uma outra Começa a aparecer No pedaço E fazer uma ameaça Eu conheci Uma irmã Que em um mês Ela mudou O cabelo Mudou a pele Mudou Fez regime Emagreceu Não sei quantos quilos Arrumou a unha Do pé Da mão E deu uma geral Fez depilação Em um mês Ela virou Uma outra mulher Tudo porque Uma outra Apareceu E se tornou Uma ameaça Real Por que Mudar Só depois Que acontece Uma tragédia Será que eu estou Sendo claro Se eu estou Sendo claro Digam amém O desejo De mudar É uma grande Prova de amor O tempo De mudar Se chama Hoje Quantos entendem Que dá para melhorar Levante a mão Alta Se bem Assim Quantos entendem Que dá para melhorar Levante a mão Alta Assim Dá para melhorar Eu Dá para melhorar Você Dá para melhorar Se vocês me entendem Dê um amém gostoso aí Amém O sexo É puro Quando praticado Dentro do casamento Se não preste atenção O sexo Dentro do casamento É um lindo rio Que oferece Vida e refrigério Fora do casamento O sexo É como esgoto Que contamina Tudo que toca Olha o que a Bíblia diz Eu gosto desse texto Esse texto é maravilhoso Provérbios 5 e 15 Diz Bebe a água Da tua própria cisterna E das correntes Do teu poço Aqui está falando De duas coisas Primeiro Está falando de Essencialidade E está falando de Fidelidade Está falando de Essencialidade E está falando de Fidelidade Como eu gostaria Que todos os casais De Criciúma Estivessem aqui Gente Antes de continuar Deixa eu só mostrar Pode pegar para mim aqui Fazendo favor Querido Colocar Por favor Aqui Antes de De prosseguir Estou terminando Deixa eu só falar Desse material Nós já terminamos Aqui Amados Eu trouxe Vocês viram aqui Embaixo Ninguém sai Não que eu já estou Terminando É dois minutinhos Só Já estou terminando Está bem? Eu estou lançando Aqui Esse livro Por isso Eu vou estar lá embaixo Dando um autógrafo Porque esse livro É muito especial Para mim Porque É um livro Que Foi lançado Pela É uma das maiores Editoras Do mundo A Thomas Nelson É um braço Da maior empresa De comunicação Do mundo Então ser convidado Por essa empresa Para mim foi uma honra Muito grande Construindo o céu Em casa Construindo O céu Em casa Num preço bem acessível 15 reais Apenas Só 15 reais Está bem? Eu vou dar um autógrafo Se você adquirir Esse é um texto Muito legal Construindo o céu Em casa Quem já ouviu falar No livro Casamento blindado Levante a mão assim Quem já ouviu falar Esse é um livro Esse livro é tão especial Que já vendeu Mais de um milhão De cópias Olha Para um livro No Brasil Alcançar um milhão De cópias Tem que ser muito Muito, 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 muito bom Esse livro custa 29 reais 99 centavos Se você comprar Esse livro hoje Eu só trouxe 100 Se você comprar Esse livro hoje Você ganha Esse aqui Cinco segredos Cinco segredos Por exemplo Um kit com seis DVDs Só sobre formação Um kit só sobre formação De conselheiros E depois que o casal E essa bíblia E essa bíblia que eu estou lançando Em todo o Brasil Autografada E você pode adquirir Todo esse material Inclusive tem um livro Então vamos ficar de pé Vamos terminar Então porque eu acho que deve ter muito irmão Que precisa ir embora Vamos ficar de pé Então por favor Se tem que pegar o ônibus A gente entende Se tem que pegar o trem A gente entende Se o marido não é crente E a esposa está sozinha A gente entende Mas se dá para ficar Cinco minutinhos a mais Eu agradeço Porque é muito difícil A gente estar falando Com muita gente saindo Eu confesso É muito difícil Eu falar com muita gente saindo Inclusive eu particularmente Não faço isso Porque eu quero crer Que é complicado Para quem está falando Coloque a mão no ombro Da sua esposa por favor Amanhã Eu tenho uma palavra muito Eu acho que é muito séria E importante Que pode mudar a história Da família Eu vou falar com a família amanhã Do domingo pela manhã Eu vou concluir Essa mensagem aqui Eu estou no ponto Ainda de número cinco Eu vou para o ponto Número cinco São doze Bebe a água Da tua própria cisterna Ô irmão Cadê o irmão do teclado Para fazer Tem um teclado aí Para fazer um Um som Bem romântico Casais Tem a ver com romance Não é? Muito bom Amanhã No domingo pela manhã Eu quero falar um pouco com vocês Sobre Essencialidade Fidelidade Mas eu vou falar também No domingo pela manhã Alguns outros assuntos Que você não pode perder Talvez se você perder A palestra do domingo de manhã Você vai estar perdendo A melhor parte De tudo que está sendo dito aqui Então eu quero que você Esteja conosco Amanhã à noite E esteja conosco No domingo pela manhã Quantos podem dizer amém? Amém Feche os teus olhos Curve a sua cabeça O desejo de mudar É uma grande prova de amor Não podemos deixar Para depois Aquilo que a gente Precisa mudar Hoje Se você mudar Tudo muda ao seu redor Nem Deus pode fazer Quando a gente não quer Mas quando a gente quer Deus não falha na parte dele Saia daqui hoje Com essa predisposição Eu vou melhorar Eu vou mudar Vou mudar Nas áreas necessárias Eu vou levar a sério Essa questão dos gravetos Dessa atitude de bondade De solidariedade De perdão De cooperação De camaradagem Eu vou levar a sério Essa questão de fazer depósitos Eu vou levar a sério A palavra desta noite Nunca mais meu casamento Será o mesmo Deus Nós nos colocamos Outra vez Em oração Diante da tua presença Que estes conselhos Da palavra Possam Estar caindo Em boa terra E que germine Esta semente Cresça Floresça Frutifique Senhor Eu sei que tem casais Que aqui chegaram Precisando de um milagre E tu és o Deus Do milagre Tu és o Deus Do sobrenatural Tu és o Deus Que faz além Do que pedimos E pensamos Tu és o Deus Tu és o Deus Que coloca no lugar O que está fora do lugar Tu és o Deus Que cura Feridas profundas Nós cremos No poder Do sangue De Jesus Nós cremos No poder Da palavra Do Senhor Nós cremos No poder Do mover Do Espírito Santo Por isso Eu te peço Que a partir Desta noite Todos nós Experimentemos Algo novo Da tua parte E que até domingo À noite Todos possam dizer Valeu a pena Deus marcou Nossas vidas Valeu a pena Deus se moveu Em nossas vidas Em nome de Jesus Eu peço Que seja assim Amém Senhor